Oi alunos, eu sou o instrutor Nico Stepat e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura ou movimento DevOps. Vamos lá? Então o que é esse movimento DevOps ou cultura DevOps? Sempre quando tem esses movimentos maiores, nesse movimento de software, tem algum problema por trás. Então o que? Se você olha o nome DevOps, tem um lado o Dev, que é o Development, ou seja, Desenvolvimento, e no outro lado o Ops, de Operations. O Desenvolvimento são os desenvolvedores que criam a aplicação e implementam novas funcionalidades. As pessoas, as operações, se cuidam, se preocupam mais com o monitoramento, com a infraestrutura, com a saúde do seu sistema que está em produção. Essas são as operações, ok? E aí temos dois lados agora com responsabilidades diferentes e objetivos também, um pouquinho diferentes. O que eu estou falando? No desenvolvimento, uma métrica principal, como você mede uma equipe de desenvolvimento, é a quantidade de líneas de código ou de funcionalidades que a equipe consegue implementar. Ou seja, os desenvolvedores, hoje em dia, pelo menos, eles lidam, vamos falar, bem ou muito melhor com as mudanças. O cliente pede novas funcionalidades e o desenvolvedor atende através de novas implementações, ok? Está dentro do núcleo de uma equipe de desenvolvimento. As operações, no outro lado, não gostam de mudanças, não gostam, não sei, mas mudança, que é normal, gente, é um risco. Se você quer que sua aplicação, quer continuar funcionando, não altera ela. Tem essa frase, né, famosa, never touch a running system, nunca toca num sistema que já roda. Porque qualquer coisa que você pode mudar, a coisa é complexa, vamos ser honestos, né, pode causar um impacto. Isso já aconteceu várias vezes, né, nas empresas grandes aqui, foi que, de repente, a metade do mundo ficou offline, porque alguma configuraçãozinha atrapalhou e deu uma bola de neve. Ou seja, as operações têm esse pensamento, é normal que eles têm isso, né, eles precisam cuidar das máquinas, olhar por dentro da aplicação para descobrir problemas que poderiam acontecer, né, e garantir a estabilidade. Estabilidade, né, e também um bom desempenho, né, tem esse SLA, se chama, esse Server Level Agreement, então eles se comprometem com isso, né. E repare que temos aqui dois lados, né, o um que muda o tempo todo, novas funcionalidades, e o outro lado, né, que presa a postabilidade. Então, como, né, podemos fazer que as duas se dão bem? Porque se você pensa agora num produto de software, né, não adianta num lado implementar as novas funcionalidades, que no outro, eu não vou colocar ela em produção, ou vou colocar em produção só com muita dificuldade, porque a gente, né, valoriza muito mais, ou a gente se preocupa tanto com a estabilidade para negar as novas coisas. Reparem o conflito aqui, né. Então, o que a gente faz, né, o movimento DevOps, certo, quer juntar esses aqui, quer resolver esse problema. E por isso você fala que o movimento DevOps, né, é o primeiro passo, a primeira ideia é o movimento cultural, derrubar aquele muro, né, ou seja, juntar a galera, porque a gente trabalha no mesmo produto, a gente tem que fazer a coisa funcionar para as novas funcionalidades cheguem realmente lá em produção. Não adianta nada pedir e implementar se a gente não consegue de maneira responsável, isso eu estou falando, em produção. Então, temos que derrubar, certo, temos que mudar a cultura da empresa, certo, para não ter esses casos que o desenvolvimento precisa esperar três meses para ter um novo campo no banco de dados. Eliminar aquela burocracia e fazer, usar técnicas que dão a estabilidade e as garantias que a equipe de operações presa. Então, como fazer? Uma pequena introdução, então qual a forma, né, o que o mercado usa ou começa a usar o que eu vejo, né? Melhorar a colaboração, né, menos burocracia, derrubando esses muros, certo, fazer com que as equipes trabalhem realmente junto e até misturar as equipes. Algo que também aconteceu já bastante no equipe de desenvolvimento, né, que agora tem pessoas, uma ideia do mundo ágil, na verdade, certo, né? Essas equipes cross-funcionais. Ou seja, o mundo DevOps vem do mundo ágil, né? As ideias do ágil, né, colocando agora aqui também até o final lá, né, nas operações. Melhorar a qualidade, né, através de procedimentos e ferramentas que ajudam, né, garantir a estabilidade, né? Vou falar já um pouquinho mais sobre isso, né? Diminuir a entrega, certo, né? Acho que um ou outro já ouviu falar de entrega contínua, o deploy contínua. Como você consegue fazer isso? O que entrará no desenvolvimento sai amanhã no deploy, né? Como você consegue isso? Com uma boa qualidade e garantias, né? Sua colaboração basta ou a gente precisa de mais, né? Precisa de mais, com certeza, né? E garantindo a segurança, certo? O que a gente faz continua funcionando e é reproduzível. Você consegue reproduzir as coisas o tempo todo, né? Para isso funcionar, para a gente mudar a cultura, a gente precisa de ferramentas. Aí tem algumas coisas, não é claro, que acontecem, né? Que eu tentei aqui, provavelmente esqueci a metade, mas anotei, eu estou percebendo algumas coisas. Primeiro, né, virtualização e contínuação. Hoje é muito fácil reproduzir algum ambiente, criar máquinas, jogar contínuas, rodar contínuas fora, né? Isso de maneira muito confiável, eu consigo agora rodar aquele código, né? De maneira confiável em computadores e ambientes diferentes. Dock me oferece, máquinas virtuais oferecem isso. Primeiro ponto, né? Eu não dependo menos daquele servidor que tem um nome próprio, né? Daquela pessoa que cuidou do servidor para estar tudo certinho. Eu consigo fazer isso mesmo, né? Porque eu tenho um script, né? Infraestrutura como código que consigo reproduzir. Então, ter a nossa infraestrutura, né? Disponível num repositório de código. Eu consigo pegar isso e estar transparente para todo mundo como esse servidor foi configurado. Como aquele container funciona, né? Quais são as variáveis e ambientes, né? Tudo, né? Junto com o código de produção que roda, que implementa o domínio, mas também tem a infraestrutura implementada como código reproduzível. Transparente. Não está em algum cama cabeça de uma pessoa ou em algum documento, em algum lugar, em algum procedimento. Não. Está lá, faz parte do repositório do código, né? Aquelas ferramentas de integração. Entrega contínua. Jenkins, né? Na frente, Bamboo, TeamCity e vários outros que te ajudam a criar e codificar uma pipeline de construção do seu software até o deploy. Aqui também, transparente, visível, reproduzível, né? Para todos envolvidos nesse processo. As ferramentas evoluíram muito nesse sentido, né? Para fazer isso acontecer, né? E para a gente, né? Porque você quer fazer entrega e deploy contínuo, para garantir a qualidade e diminuir o risco, podemos inspecionar e ver a aplicação rodando o tempo todo. Isso até já entra no desenvolvimento ferramentas de monitoramento. Existem ferramentas como New Relic, que você já usa no desenvolvimento para depois o pessoal de operações consegue inspecionar mais fácil o que aconteceu. Você mede, você olha o tempo todo. Existem milhares de ferramentas de monitoramento para você observar o seu sistema que está em produção. Já que precisamos mudar com mudanças, temos que ficar de olho, criar alertas, né? E ficar usando aquelas ferramentas como o Elasticsearch, o Grafana, o NetData, etc, etc. Para a gente analisar e verificar o estado do nosso sistema rodando. Ou seja, o que eu quero dizer, né? É um movimento cultural, mas que é baseado, que é possível mudar aquela cultura porque surgiram várias ferramentas. Só tem alguns agora aqui na tela, existe muito, mas muito mais, que possibilitam isso, né? Então, começando lá no código, né? Do seu Issue Tracker, aquele Gira, o Confluence, onde o cliente escreve o que está errado, o que ele deseja. Do Git, o repositório de código, né? Os containers para você criar os seus ambientes, os ambientes na nuvem, as ferramentas de infraestrutura como o código, configuration management, provisionadores, né? Clusters, monitoramento e as ferramentas de testes, testes automatizados, um ponto fundamental para garantir e continuar garantindo qualidade. Também para a infraestrutura. Aqui apenas uma pequena seleção, existem várias outras ferramentas como o Terraform, por exemplo, para você criar os seus ambientes de maneira confiável e ter uma infraestrutura transparente e disponível para cada um. Ou seja, gente, é um tópico muito amplo que nasceu no mundo ágil. Então, tenta juntar essas equipes de operações e os desenvolvimentos para diminuir o tempo que sua aplicação demora até uma nova funcionalidade, até em produção. E por isso surgiram meares de ferramentas, ainda uma área que se mexe muito para garantir que essas mudanças não atrapalham a estabilidade e o desempenho da sua aplicação em produção. Qual é uma visão minha do mundo DevOps? Se vocês gostariam de acrescer algo, e com certeza existe muito para acrescentar nessa área, manda uma mensagem para mim no fórum. Seria um prazer discutir com vocês. Conheça os cursos de infraestrutura na Alura. Aprenda sobre segurança, SQL, banco de dados, Linux, Windows e aprofunde-se em computação na nuvem. E tem mais! Internet das Coisas, Amazon Web Services e DevOps. Vem estudar com a gente!